Se Deus fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, continua sendo Deus Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Mas aprendi a te adorar pelo que és Dele venho, sim, o amém, somente dEle, mas ninguém a Deus seja o louvor Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Mas aprendi a te adorar pelo que és Dele venho, sim, o amém, somente dEle, mas ninguém a Deus seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus, se o curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele quer, haja o que houver, sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Mas aprendi, mas aprendi a te adorar pelo que és Dele venho, sim, o amém, somente dEle, mas ninguém a Deus Seja o louvor Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é Haja o que houver, sempre ser a Deus Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele quer Haja o que houver, sempre ser a Deus Haja o que houver, sempre ser a Deus Deus é Deus Haja o que houver, sempre ser a Deus